É uma parte maravilhosa, o magnetismo. Muito doido o magnetismo. E vai servir como base para o eletromagnetismo, né? Que nós vamos dominar o mundo. Ah, capacitância? Vamos falar antes. Vamos falar de capacitores. Eu achava que ia ser uma próxima citação. Capacitores. Só isso aí, ele falou de capacitores. Então é isso aí. Vamos fazer uma aula completa de capacitores, galerinha. A gente confessa que vai um pouco mais do que está ali. Vamos ver. Estamos na aula de 35 e a vida passa rápido. Pois é, meus queridos. Tu vê, né? Em eletrodinâmica, a gente tinha geradores de eletricidade que, na maioria dos casos, era representado por uma pilha. Nós sabemos que a pilha converte energia química em energia elétrica, né? Mas tem um outro dispositivo elétrico que é muito usado e que também tem a função de armazenar energia elétrica. Só que é um dispositivo que armazena energia elétrica de uma forma bem diferente. Esse dispositivo foi muito marcante na minha vida. Capacitores. Jamais não me esquecer quando o meu primo, um pouco mais velho, chega lá em Ituba, Ituba, no meio do mato. E aí ele chega de Arágua do Sul, que já é uma região mais moderninha, né? Loginhas têm mais coisas para vender. Ele chega com uma coisa, uma coisa preta, você precisa de uma caneta, com dois fiozinhos. E aí ele vai para a tomada, encosta o aparelho na tomada e tira. E eu estava vendo, vem cá. Priminho mais novo, encosta aqui nesses desses livros. Eu já percebi, eu conheci o João João, é maligno. Eu não sei não. Só que eu era mais ágil que ele, né? Então eu conseguia escapar. Mas ele me deu uns dois choques, aquela merda, aquele legal bastone. E era de fazer paísca, sabe? Dava um barulho e faz... Aquela merda era carregada em 220 volts. Outra eu pegava uma criança, um bebezinho, um bebe e solta, choque no cara. Então a diversão dele era essa. Capacitor. Que merda essa? Como é que eu posso pegar, conectar uma tomada no bicho e ele armazenar um pouco de energia? Como é que funciona? O capacitor mais simples que tem é o capacitor de placas planas. Como o nome sugere, ele é feito de duas placas. Essas placas não se encostam, planas e paralelas. Uma das placas vai ser conectada no polo positivo de uma bateria, por exemplo. E a outra placa vai ser conectada no polo negativo da bateria. Quando uma placa ficar positivamente carregada e a outra negativamente carregada, como os opostos se atraem, as partículas querem se atrair, mas entre as placas vai ter um material isolante. Geralmente ar, o ar é isolante. Mas às vezes pode ser um outro material. Esse material isolante que recheia as placas dentro dos capacitores tem o nome técnico de dieletro ou dielétrico. Dieletro ou dielétrico. É um material isolante que a gente usa entre as placas de um capacitor. Esse capacitor que eu desenhei para vocês é o capacitor de placas planas. O símbolo do capacitor vai ser duas varinhas paralelas. Esse é o símbolo internacional. Quando conectar esse capacitor numa pilha, numa bateria, numa fã de tensão, o lado maior é o positivo, não é o lado menor é o negativo. O lado conectado ao polo positivo fica positivamente carregado. O lado conectado ao polo negativo fica negativamente carregado. Aliás, para o desenho ser mais realista, o certo seria fazer assim. As cargas vão ficar na superfície, pela parte interna do capacitor, mas não vão se encostar. Por isso que mesmo depois que eu desconectar o circuito, desconectar a bateria, as cargas continuam ali. E era por isso que meu primo saia correndo com essa porra carregada e descarregava em mim. Maldição! Mas tudo bem, eu superei. Mas só fiquei estranho, né? Não. O objetivo do capacitor é armazenar energia elétrica. Nós temos que desenvolver aqui algumas equações para entender como é que essa encrenca funciona. A primeira coisa que é interessante no capacitor é que se eu for medir a quantidade de carga que fica armazenada na placa em função da tensão aplicada no capacitor, se eu não coloco DDP nenhuma nos polos do capacitor, ele não carrega nada. E aí o ponto fica na origem. Se eu vou lá e coloco uma certa tensão, tipo 2 volts, ele vai lá e vai dar uma certa banda de carga. Um microcoulom. Se eu dobro a tensão para 2 volts, dobra a banda de carga para o dobro do que era. Por isso que o gráfico Q por V de um capacitor é uma reta. Dobra a tensão, dobra a carga. Ele triplica a tensão, triplica a carga. E o que caracteriza um capacitor é a capacidade que ele tem de armazenar carga, que é chamada de capacitância. A capacitância ou capacidade, inclusive. Capacitância ou capacidade, que é o cesão, é a razão entre a quantidade de carga e a tensão aplicada. Esta é a definição de capacitância. Esta é a definição de capacitância. Qual é a unidade de capacitância? Capacitância vai ter unidade que é coulomb, quantidade de carga, por volts. E coulomb por volts nós vamos passar a chamar de fara dele, ou fara. E um fara é capacitância para encardir. Então, quando nós vamos trabalhar com capacitores, o mais comum é que exista micro-fara, nano-fara, pico-fara, milifara já é a coisa grande. Então, tu vê, vai aparecer esses prefixos. O que é o mili mesmo? 10⁻³, é a minésima parte. Micro, 10⁻³. Nano, 10⁻¹. Pico, 10⁻¹. 10⁻¹. Beleza. 10⁻¹. 10⁻¹. Pico-fara. Pode aparecer. Claro que tem três perguntas clássicas, né? Qual é a capacitância? A gente dá os dois. Qual é a tensão, sabendo que a capacitância está e a carga é tal? Está dividindo? Está explicando? Está multiplicando? Está dividindo? É o máximo que tu precisa fazer com essa equaçãozinha. Outra coisa que é muito comum perguntar é qual é a energia armazenada no capacitor. Se eu quiser calcular a energia armazenada no capacitor, a brincadeira é um pouco diferente. Eu tenho que calcular a área desse gráfico aqui. Se eu calcular a área desse gráfico aqui, quem por vê, carga por tensão, vai me dar energia armazenada no capacitor. A energia é a área. E a área de um triângulo é base, vezes a altura, sobre 2. A base é a própria tensão que vai estar atuando o capacitor. A altura é a própria carga armazenada nele, sobre 2. Essa é uma das três equações clássicas para calcular a energia e o capacitor. Eu posso usar a definição de capacitância para isolar uma e substituir na outra. Então, vai aparecer duas outras equações. Isolando o Q, fica C vezes V. E substituindo o Q por C vezes V, fica C vezes V ao quadrado, sobre 2. E agora eu vou isolar o V. Isolando o V nessa equação, fica Q sobre C. Colocando o Q sobre C aqui, terceira e última fórmula, Q ao quadrado, sobre 2C. Essas são as três fórmulas clássicas para calcular a energia armazenada em um capacitor. Como eu havia dito para vocês, a pilha armazena energia elétrica a partir de reações químicas. O capacitor não, não tem reação química acontecendo ali. O que existe é um campo elétrico. Cargas elétricas geram um campo elétrico. A energia de um capacitor está armazenada no campo elétrico do capacitor. Energia armazenada no capacitor, energia armazenada no campo elétrico. No campo elétrico. Eu, quando dava aula do capacitor, costumava mostrar. Fala amigo, desculpa a demora, que eu não tinha visto. Não, é, tipo assim, o capacitor, ele tem uma voltagem muito grande quando estiver totalmente carregado, sua potência máxima. Porém, ele não tem quarente, né? Porque, tipo, se desligar os polos da bateria, ele não tem quarente. Por isso que o cara pode ganhar, tipo, um choque, então, de 10 mil volts, sei lá o que lá, e não morrer, porque ele não tem quarente. Não, não é por isso. Por incrível que pareça, o capacitor pode matar. E tem corrente. Só que a corrente do capacitor, ela é rápida e logo acaba. Mas a gente calcula, inclusive, a corrente de carga, a corrente de descarga. E ela não é uma corrente contínua, né? Ela dá um pico e depois tende a zero. Tanto que o desfibrilador que a gente usa para ressuscitar a pessoa, elas são baseadas em capacitores. Mas se tu usar erradamente, pode matar a pessoa também com um desfibrilador. Pode fazer, em vez do coração pulsar no ritmo normal, pode botar ele e deixar ele arrítmico, né? E dar um problema. Então, o capacitor, ele pode levar a óbito dependendo da quantidade de carga armazenada, da tensão usada para aplicar. Então, assim, quando eu dava aula de capacitor, tem tudo a ver com o que eu ia comentar, inclusive. Eu sempre falava, uma das diferenças entre capacitor e bateria, é que o capacitor tem a carga, descarga rápida. Que a tendência de um capacitor é que ele vai descarregar ele rapidamente. Mas não é sempre que um capacitor é descarregado rapidamente. Se eu colocar uma resistência elétrica grande nele, ele vai descarregar lentamente. Na prática, mesmo um capacitor que não seja conectado a nada, ele perde a carga dele muito rápido. Então, carregou ele, espera alguns minutos, ele pode ter descarregado, mesmo sem usar aquela carga. Então, assim, o que é marcante no capacitor? O marcante no capacitor que o diferencia de uma bateria é o fato de a energia estar armazenada no campo elétrico, pelo fato de as cargas elétricas estarem se atraindo. E, geralmente, capacitores têm descarga muito mais rápida do que de bateria. Tanto que, se eu não me engano, a moto mais rápida do mundo, de laboratório, não de rua, era uma moto que fazia de 0 a 100 em 1,2 segundos, uma coisa desse tipo. Mas, se tu vê a moto, nem parece uma moto. Uma tripa gigante, um cara amarrado em cima do negócio e os motores elétricos eram abastecidos por capacitores. Ou seja, ia lá, disparava os capacitores. Os capacitores alimentavam o motor por alguns poucos segundos e o cara atingia a custa de absurdo, mas não era uma moto que desce para usar na prática. Então, o capacitor tem essa característica de, na maioria dos casos, rápida descarga. Vocês já até escutaram ele carregando, faz um barulhinho. Quando o fotógrafo tira a foto dele, tu escuta um... É o capacitor carregando. Depois, na hora do flash, ele descarrega toda a carga em cima da lâmpada do flash e faz ela brilhar intensamente, mas muito rapidamente. Certo? Mas, em uma questão de física mais elaborada, eles vão te perguntar o que diferencia uma pia de um capacitor. Pia armazena energia quimicamente. Capacitor armazena energia elétrica no campo elétrico. Isso é marcante. Agora, olha só. Da mesma forma que os circuitos elétricos antes apresentavam vários resistores, também podem apresentar vários capacitores. Mas, antes de mostrar a associação de capacitores, não custa eu fazer dois comentários. Deixa eu voltar o capacitor de placas planas. Para calcular a capacidade de um capacitor de placas planas, quanto maior for a área das placas, quanto maior forem essas placas, maior a capacidade dele. Quanto menor for a distância entre as placas, maior a capacidade dele. Então, eu preciso conhecer a área do capacitor, eu preciso conhecer a distância entre as placas. E eu também preciso conhecer a permissividade elétrica do dielétrico. Essa permissividade elétrica é o quanto o material é isolante, mede o quanto ele é isolante. O quanto ele pode resistir ao campo elétrico sem corrente elétrica atravessada. Esta é a fórmula que me permite calcular a capacitância de um capacitor de placas planas. Área das placas. Distância entre as placas. E permissividade elétrica. Permissividade elétrica do dielétrico. Dielétrico ou dielétrico. Capacitor de placas planas. Seria legal eu deduzir essa equação para vocês. A gente já tem eletrostática para deduzir isso. Eu acho que só tem um conceito que eu não passei para vocês de eletrostática que nos permitiria deduzir esta equação. Eu queria poder deduzi-la. Outra coisa importante. Lembra que os resistores ômicos têm resistência elétrica constante? Um capacitor, depois que ele sai da fábrica, ele tem capacitância constante. Para eu poder alterar a capacitância de um capacitor de placas planas, ou eu vou ter que mudar o dielétrico, que é o material isolante que tem dentro dele, ou eu vou ter que alterar a área das placas, ou eu vou ter que alterar a distância entre elas. Existem capacitores variáveis. Só que aí tem um botãozinho lá para você mexer e você muda a distância entre as placas, e aí muda a capacitância dele. Mas a maioria dos capacitores, ele apresenta a capacitância constante. Uma pegadinha famosa nessa parte é dizer o seguinte, dobrando a carga de um capacitor, dobra a capacitância. Dá vontade de dizer que é verdade, né? Porque se esse número dobra, aquele número dobraria, né? Mas olha o gráfico. Para esse número dobrar, o de baixo também dobrou. Então a capacitância continua dando o mesmo resultado. Certo? Cuidado com isso. Outro capacitor que é famoso é o capacitor esférico. Capacitor esférico ou capacitor de capacete esférico. O capacitor esférico, como o nome sugere, uma dos polos dele é o capacete esférico e o outro polo é interno. Então tu vê, né? Eu vou conectar a fonte de tensão entre esse carinho e esse carinho ali. Então a carga se acumula entre essa parte central e o capacete esférico. O que nós vimos sobre uma esfera carregada? Uma esfera carregada de raio R, nós vimos que o potencial dessa esfera é K vezes Q sobre R. E como a definição de capacitância é Q sobre V, eu posso isolar o V e substituir ali. Fica Q que divide K vezes Q sobre R. Corta aqui com Q dá 1, divisão de fração é a primeira, vezes o inverso da segunda. Capacitor esférico, ele apresenta a fórmula da capacitância diferente do capacitor de placas planas. Basta conhecer a constante eletrostática, se for ar ou vácuo aqui, é aquela famosa constante, 9 vezes 10 da 9. E esse R aqui é o raio do capacete. Quanto maior o raio do capacete, mais capacidade maior a capacitância deste capacitor esférico. Nessa postila ele já aproveita e ele já coloca a capacitância, a sucessão de capacitores. Ok. Antes de deduzir essa equaçãozinha para ti então, a equação do capacitor de placas planas, deixa eu completar a ideia aqui. Falando de associação de capacitores. Assim como na associação de resistores, os capacitores podem ser associados em série, e aí eu vou ter que descobrir o único capacitor equivalente, e os capacitores podem ser associados em paralelo. Aqui é o C1, ali é o C2, ali é o C3, e assim vai. Capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3, eu quero achar o capacitor equivalente. Série, paralelo. Cuidado meus amigos. O amigo falou lá, né, senhor, o capacitor não tem corrente, é por isso que ele não mata. Na verdade, o capacitor tem corrente na hora que ele está sendo carregado, e tem corrente na hora que ele está sendo descarregado. Onde não vai ter corrente no capacitor é entre uma placa e outra, porque tem material isolante ali dentro. Se eu falei que tem material isolante, não pode dizer que a carga vem e atravessa o capacitor. Não existe isso. Mas se esse capacitor ficou carregado com um excesso de dois prótons, a outra placa ficaria com dois elétrons. E essa placa ficaria com dois prótons. E essa placa ficaria com dois elétrons. Dois prótons, dois elétrons. Resumindo, a carga armazenada em uma das placas é igual para todos os capacitores. Então, na associação em série, o Q1 é igual ao Q2, que é igual ao Q3, e assim por diante. Não é mais a corrente elétrica que é igual, porque não vai existir corrente elétrica depois que o sistema estiver carregado. Mas, espera aí, corrente elétrica não é carga no passar do tempo? Não tem corrente elétrica, mas carga continua tendo. Então, a carga continua a mesma para todo mundo. Ah, entendi, senhor. E aí, a carga do equivalente é a soma das cargas? Não, a carga do equivalente também é igual à carga em um deles apenas. Olha que perigo. Olha como isso é anti-intuitivo. Se aqui tem um coulomb, aqui tem quanto? Um coulomb, e aqui? Um coulomb, e um total? Um. Como, professor? Um mais um, mais um é três, não aqui. E calma que eu vou te explicar por quê. Quando eu for descarregar isso com o meu querido priminho, Quais cargas podem fluir para o corpo do coitado? Essas e essas, porque essas cargas aqui estão presas pelos isolantes. Então, quando eu descarrego uma associação de capacitores, a carga que flui para o corpo que recebeu essa energia foi a carga só das placas que estão nas beiradas da associação. Por isso que se tiver mil coulomb, aqui tem mil, aqui tem mil, e o equivalente? Mil. A carga é igual para todos. Não é mais a corrente, é a carga. Em paralelo, continua igual, tá gente? O V1 é igual ao V2, é igual ao V3, que é igual a blá blá blá, que é igual ao V equivalente. Em paralelo, a característica é a mesma. A tensão é igual para todos. Qualquer associação em paralelo na eletrodinâmica ou eletrostática estar em paralelo significa sempre a mesma coisa. Os Vs, as tensões, são as mesmas. O que é marcante aqui é a fórmula para achar o capacitor equivalente. Para achar o capacitor equivalente de uma associação em paralelo, eu vou fazer a soma dos inversos. Familiares aqui. Só que isso aqui a gente fazia para a associação em paralelo de resistores, né? Então mudou a técnica. E essa associação que é em paralelo, para achar o resistor equivalente, nós vamos fazer o que fazíamos com a associação em série de resistores. Resumindo, as fórmulas se inverteram quando comparamos capacitores com resistores. Mas eu queria te provar por que essas fórmulas são do jeito que são. Eu queria te provar por A mais B. E também queria te mostrar, assim como eu mostrei a origem da capacitância do capacitor esférico, eu queria te mostrar a origem dessa equação. Te mostrar que com um pouquinho de eletrostática dá para provar esta equação aqui. Claro que ela é intuitiva, né? Quanto maior a área dos capacitores, maior a capacidância, quanto mais próximas as placas, mais as cargas positivas atrairão as negativas e elas ficarão mais aprisionadas ali. Quanto mais isolante for esse material, mais eu vou poder acrescentar cargas sem que o capacitor rompa. Capacitor queima, professor? Queima. Se eu colocar tensão demais sobre os polos dele, aquele dielétro não vai conseguir manter as placas isoladas e corrente elétrica vai atravessar pelo dielétro. A partir dessa hora, pode jogar fora do capacitor que ele está quebado. Tem que ser substituído. A curso de uma área de luz, ela volta e meia instala capacitores na rede elétrica. Como nós veremos, talvez, por cima, assim, no final do curso, a corrente elétrica que flui pelos fios, ela armazena energia no campo elétrico e no campo magnético. E quando a gente coloca motores demais para funcionar nas nossas casas, eu aproveito muito a energia no campo magnético. Para poder equilibrar o uso da energia no campo magnético e no campo elétrico, eu tenho que instalar capacitores de vez em quando, dependendo qual é o fator de carga da rede. E, cara, esses capacitores industriais que a Celeste instala, eles podem ter o tamanho dessa sala de aula e podem chegar perto de um fara de capacitância, que é uma capacitância assustadora. Esses, eles não podem ser instalados perto de residências, porque quando eles estouram, chega a dar tremor de terra nas residências. Não são só as janelas que explodem, como, às vezes, transformadores. A coisa fica feia. Então, tu vê que é interessante. Para a rede elétrica ficar eficiente, a gente tem que controlar a capacitância, a reatância capacitiva e a reatância indutiva. A indução nós vamos ver um pouco depois o que significa isso. Então, tu vê, a Celeste, ela é muito interessada em instalar capacitores na rede para fazer a rede elétrica ficar mais econômica, render melhor. Futuramente, nós poderemos falar um pouquinho disso. Será que não tem um... Aliás, geralmente eu faço os meus exemplos, né? Mas será que a tua apostila hoje não tem um exemplozinho de capacitor para a gente alegrar esse finalzinho de aula? Para não fazer muitas deduções? Além disso, nós vamos ter muitos minutos. E aí Para não fazer mais. vamos lá Vamos lá PM PM